Foi só você chegar, pra toda dor fugir, e a paz perpétuar. Um grande amor, enfim, e a gente se entregar. És minha flor mais bela, és minha pilavera. Um grande amor que eu sonhei pra mim, desejei ter um dia. O amor nos fez parte dessa dança, e deu acender a esperança, E tudo ganhou mais sentido, eu já não me sinto perdido. E agora que a felicidade, nos une na mesma alegria, Foi bom despertar ao teu lado, do jeito que eu tanto queria. Enquanto o sol brilhar, em cada alvorecer, ao mundo vou cantar que só amo você. E os laços desse amor, dessa paixão sem fim, eu nasci pra você, você pra mim. Enquanto o sol brilhar, em cada alvorecer, ao mundo vou cantar que só amo você. E os laços desse amor, dessa paixão sem fim, eu nasci pra você, você pra mim. Foi só você chegar, pra toda dor fugir, foi só eu chegar. Aí ó, Davidson na área. E aí, rapaziada. Violão fera. E aí Ei bateu. Agora, isso aqui é o seu p 사고, eu crio. É disso aqui ó. Tirou para eu 팔.